Sigilo Já faz um tempo, amor, que meu coração não bate forte assim E essa sensação de te encontrar, não sei como explicar Me lembro bem, você dizendo assim, te quero pra mim Vou te dizer, isso não sai da minha mente Sabe que na minha cama tem o seu lugar Precisa ter medo, você pode se entregar Quero a noite toda, seu corpo admirar Pode ter certeza que eu só quero te amar Então você pode me amar Quando tem medo, você pode me amar Sabe que adoro quando me faz delirar Só de imaginar começo a arrepiar Eu não vou ligar pro que os outros vão falar Eu só quero você, amor Sigilo O DJ mais pastelado DJ Túlio O Moral de Pão Amarelo Quero sentir amor A tuas mãos Tocando meu corpo outra vez E toda noite, amor Que vou dormir Sempre estou pensando em você Eu sei que estou te desejando E agora que te encontrei Vou reviver Tudo outra vez Sabe que na minha cama tem o seu lugar Precisa ter medo, você pode se entregar Quero a noite toda, seu corpo admirar Pode ter certeza Pode ter certeza que eu só quero te amar Então você pode me amar Quando tem medo, você pode me amar Sabe que adoro quando me faz delirar Só de imaginar começo a arrepiar Só de imaginar começo a arrepiar Eu não vou ligar pro que os outros vão falar Eu só quero você, amor 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 Legenda Adriana Zanotto